Olá, aqui é o Fábio Simplício, meio diante desse vídeo, para ir apoiar uma pessoa que eu conheci nas categorias de base do São Paulo. Fico muito feliz de estar podendo gravar esse vídeo aqui em sua homenagem, dando essa força e dizendo que Mato Grosso está muito bem servida. Uma pessoa de um caráter digno que vai revolucionar a cidade, o estado, ok? Tudo de bom, Márcio, boa sorte, precisando da gente, sabe onde nos encontrar, quem sabe podemos trabalhar juntos futuramente. Aquele abraço. Valeu, meu amigo.